Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Muito bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra, um estudo de toda a Bíblia. Estamos aprendendo com a vida dos profetas e as profecias de Isaías e Jeremias. Esses profetas foram grandes pregadores da Palavra de Deus. Quando lemos os livros deles, os 66 capítulos de Isaías, os 52 de Jeremias, além dos 48 de Ezequiel, observamos que a maioria deles fornece um pequeno resumo do sermão registrado no livro. Esse texto que eu acabei de ler é um resumo de um dos importantes sermões de Jeremias. Este sermão foi pregado no meio da calamitosa conquista babilônica, quando o povo foi levado acorrentado para a Babilônia. Os que sobreviveram ao massacre na queda de Jerusalém estavam em estado de choque pelo horror, terror e tristeza que os assolou. A pregação de Jeremias previu a destruição e a tristeza que viriam com o cativeiro babilônico, além da profecia do próprio cativeiro. Havia o outro lado da sua pregação. Se o povo de Deus ouvisse os sermões de Jeremias, seria alimentado com a esperança que ele também pregava. O sermão que ouviremos a seguir foi um dos sermões cheios de esperança pregado para o povo, enquanto eles saíam para o cativeiro babilônico. Procure relacioná-lo com o contexto histórico no qual foi pregado. O povo estava acorrentado e prestes a ser arrastado para a Babilônia. A esperança da mensagem de Jeremias dizia que eles voltariam no prazo de setenta anos. Mas o que vai mantê-los durante estes setenta anos? Muitos deles voltarão. Mas o que vai acontecer com eles durante aquela mitosa escravidão? Era nisso que eles estavam pensando e foi neste contexto que Jeremias fez esta pregação. O que Jeremias está dizendo ao povo de Judá é algo mais ou menos assim. Prestem atenção. Se você é rico, não se glorie nas riquezas. Se você é forte, não se glorie na sua força. Se você é sábio ou teve boa educação, não se glorie na sua sabedoria ou no seu nível educacional. Jeremias usou a palavra glória, uma palavra muito usada nas escrituras. Essa palavra geralmente se aplica a Deus, a glória de Deus. Devemos glorificar a Deus e fazer tudo para a glória de Deus. Na sua forma original, a palavra glória significa trazer todo o potencial que uma situação em particular tem. Expressar toda a essência de quem é Deus, de quem realmente é Deus. É isso que significa glorificar a Deus ou ter uma situação na qual Deus possa ser glorificado. Quando fazemos a oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome, estamos usando uma expressão de significado muito próximo ao da palavra glória. Qual é o nome de Deus? O seu nome é uma tentativa de expressar a essência do seu ser. Quando você diz, santificado seja o teu nome, você está pedindo que através da sua vida o nome de Deus seja conhecido ou que as pessoas conheçam através do seu jeito que vive, o seu jeito de viver, a essência de Deus. Tendo isso em mente, observamos que Jeremias está fazendo uma aplicação da palavra, não tanto a Deus, mas aos cativos que estão prestes a ir para o cativeiro. Por exemplo, Jeremias está dizendo ao homem rico, não conte com as suas riquezas para trazer à tona todo o potencial do seu ser. Eles tinham que ouvir isto porque eles tiveram todas as suas riquezas confiscadas antes de irem para o cativeiro. Talvez eles tivessem se gloriado nas riquezas antes de Jerusalém cair. Jeremias estava dizendo aos ricos que eles não iriam mostrar todo o potencial deles através de suas riquezas. Da mesma forma, ele diz, homem sábio e esperto, agora que você está sendo levado cativo, não se ache tão esperto não, viu? E ainda, você homem forte, você não vai encontrar todo o seu potencial na força física, porque vai se tornar fraco. Você terá a força de um esqueleto. Jeremias está dizendo a esses cativos, sua realização e a essência do seu ser não é mais sua força nem sua riqueza. nem sua educação e sabedoria. Vocês não poderão mais contar com a riqueza, nem com a força, nem com a sabedoria, nem com a educação para dar realização a vocês. Mas isso não foi tudo que ele pregou. Ele pregou essa mensagem negativa e também pregou uma mensagem positiva. Através de Jeremias, Deus disse aos cativos, Se vocês realmente querem entender o significado e o propósito da vida e atingir o seu propósito, atingir o seu próprio potencial, então, vocês devem vir a mim e entender a essência de quem realmente eu sou. É assim que vocês vão descobrir na Terra a essência do meu ser no céu. Vocês poderão entender a essência do meu ser e aí, então, a essência do meu ser se entenderem que eu me revelo na Terra através dos meus atributos. Os atributos de Deus são tudo aquilo que forma a sua personalidade, o que Ele é. Como podemos conhecer a Deus? Na primeira carta de João, capítulo 4, lemos que Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Se Deus é esse amor específico, então, entre em contato com esse amor específico e intercepte a expressão do seu amor. Aí você descobrirá Deus na Terra, porque o amor é uma das formas pelas quais Deus expressa quem é Ele no céu. Nesse sermão tão importante, Jeremias está dizendo que Deus pode ser conhecido desta maneira através do seu amor imutável e através da sua retidão e justiça. Será que o povo não foi arrastado para o cativeiro pensando em tudo isso? Eles certamente sabiam que não encontrariam a realização nem satisfação em outro lugar. Se você conhece Deus como amor e retidão absoluta, se você vê Deus como justiça, se você conhece esses atributos que são uma expressão na Terra do que Deus é no céu, então você tem algo que ninguém jamais tirará de você. Eles podem tirar sua força, suas riquezas, mas eles não podem tirar Deus de você se você realmente crê, se você verdadeiramente conhece Deus. Jeremias Denton foi um soldado na guerra do Vietnã que se tornou conhecido por ter sido mantido prisioneiro por vários anos. Ele não foi o único, outros tiveram essa triste e difícil experiência. Ele ficou na prisão a qual chamaram de Hotel Hilton de Hanoi. Homens como Jeremias Denton foram confinados em solitários, alguns por quatro, cinco, seis e até sete anos. No Hotel Hilton de Hanoi não havia a quem recorrer, senão a Deus. Alguns encontraram uma forte realização e significado quando encontraram Deus. Eles descobriram quem é e realmente quem é Deus e o que Ele pode fazer. E quando encontraram a essência de Deus descobriram a essência de quem e de quem eles deveriam ser também. Eles estavam presos em solitárias. Não encontraram nenhuma realização em riquezas, nem em força física. Eles encontraram realização em Deus. Essa foi a mensagem do profeta Jeremias para o povo de Judá quando estava sendo levado cativo. Como eu já disse, Jeremias fazia pregações de representação simbólica. Ele pregou muito esse tipo de sermão. Podemos chamar um deles de o sermão da roupa suja. Jeremias se vestiu só com uma única tanga, uma roupa de baixo, durante meses. Depois ele a enterrou em um buraco no muro por meses para desenterrá-la. Depois, bem mais tarde, ela estava em decomposição repleta de vermes. Você consegue ter uma ideia de como estava, hein? Tenho certeza que ele chamou a atenção de todo mundo carregando aquele pedaço de roupa íntima. Aí ele disse, Vocês estão vendo isso? Está podre. É, não presta mais para nada. Aos olhos de Deus, vocês estão assim. Vocês adoram ídolos e são pecadores. Com essa vida que estão levando, vocês não prestam para mais nada. Deus vai tirar esse orgulho de vocês e reduzi-los a algo tão imundo como esse trapo que vocês estão vendo aqui. Tenho certeza que Jeremias conseguiu passar sua mensagem, mesmo que todos a tenham achado repulsiva. Nunca vi ninguém pregar no púlpito de uma igreja desse jeito. Se alguém pregasse assim em uma igreja, não ia conseguir repetir a dose em outra. Jeremias, entretanto, continuou com esse tipo de mensagem simbólica até o fim do cativeiro. No capítulo 32 e 33 do livro de Jeremias, lemos sobre mais uma das coisas excêntricas que ele fez. Ela aconteceu no auge do cerco a Jerusalém no final do reinado de Zedequias. Era a queda da cidade. Enquanto Jeremias estava na prisão, ele recebeu a seguinte revelação de Deus. Hanameol, filho de seu tio Salom, virá ao seu encontro e dirá, Compre a propriedade que tenho em Anatote. Com Jerusalém sitiada, é claro que o mercado imobiliário estava em baixo e que aquele não era o melhor lugar para se investir em imóveis logo ali, tão próximo de Jerusalém. Só um louco faria isso. Mas nesta revelação, Deus disse, Eu quero que você compre essa propriedade. Hanameol foi ver o profeta na prisão e, é claro, disse a Jeremias, Compre a propriedade que tenho em Anatote. Você tem o direito e o dever de comprá-la. Jeremias fez a maior encenação com a compra daquele imóvel. chamou testemunhas, advogados, escribas e oficializou o negócio. Ele pegou a escritura que tinha sido assinada, inclusive, pelas testemunhas e a colocou em um jarro de barro. Selou o pote para que ficasse inviolável por vários anos. Então, ele pregou, Ouça-me, eu já falei que vocês voltarão do cativeiro babilônico. Deixa-me mostrar que eu realmente acredito nisso. Acabei de comprar uma propriedade e há apenas cinco quilômetros de Jerusalém. Vocês acham, acham que eu faria isso se não tivesse absoluta certeza de que vocês voltarão? No capítulo 32, Jeremias faz esse lindo sermão de esperança que continua no capítulo 33. Jeremias falou, Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nessa terra. Com isso, ele estava tentando dizer, Deus vai restaurar a sorte de Israel e eu quero que vocês saibam que eu creio realmente que Deus fará isso. Como você vê, a pregação de Jeremias não era só sobre destruição e tristeza. Sua pregação era também de muita esperança. Essa esperança que ele pregava era a única que o povo de Judá tinha quando foi levado cativo para a Babilônia e Jerusalém foi destruída. É difícil fazer um esboço do livro de Jeremias porque ele é uma série de choros e lamentações e Jeremias não chorou de maneira organizada. Uma boa maneira de estudar este livro é analisando seus sermões. Assim como o livro de Isaías, o livro de Jeremias tem um problema cronológico. Esses sermões não foram registrados na ordem em que foram pregados, mas na ordem em que Jeremias se lembrou deles. No capítulo 36, lemos sobre um acontecimento incrível com o profeta Jeremias. Ele estava na masmorra e obteve permissão para ter uma espécie de secretário, um escriba chamado Baruque. Jeremias começou a achar que poderia morrer naquela prisão. Ele poderia morrer quando a cidade fosse destruída. Ele não sabia o que o futuro lhe preparava. Assim, movido pelo Espírito de Deus, Jeremias começou a escrever todos os importantes sermões que Deus tinha lhe dado em seus 41 anos de ministério. Jeremias começou a pensar e a relembrar todos aqueles grandes sermões que Deus havia lhe dado no meio daquele contexto histórico. Ele achou que aqueles sermões poderiam causar impacto em outras nações, por isso, começou a registrá-los. Ele falava e Baruque escrevia. O rei Jeoaquim ficou sabendo da existência dos rolos que Jeremias estava escrevendo e ordenou que fossem lidos na presença dele. Era inverno e a lareira estava acesa. Conforme o rolo ia sendo lido, o rei o cortava com uma faca e jogava os pedaços no fogo até que acabou queimando todo o rolo. Quando Baruque contou a Jeremias que o rei tinha queimado todo o rolo, Jeremias disse a Baruque para pegar outro rolo, pegar tinta, caneta, porque ele ia fazer tudo outra vez. E ainda ia acrescentar alguns outros sermões que tinha esquecido da primeira vez. Jeremias ditou todos os sermões outra vez à medida que se lembrava deles. Baruque foi escrevendo todos conforme Jeremias se lembrava e os ditava o que necessariamente não era na ordem em que eles foram pregados para o povo. É por isso que os sermões não estão em ordem cronológica no livro de Jeremias. Logo no começo do livro encontramos um dos seus sermões mais importantes. Que falta os seus antepassados encontraram em mim para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor tornando-se eles próprios sem valor mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis o meu povo cometeu dois crimes eles me abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram as suas próprias cisternas cisternas rachadas que não retém água essa é uma pregação muito bonita Jeremias está dizendo que o povo cometeu dois pecados afastou-se de Deus e da sabedoria que vem da palavra de Deus depois ele pergunta ao povo para quem vocês vão se voltar Deus fala através de Jeremias de uma maneira muito bonita me abandonaram a mim a fonte de água viva para que eles se voltaram cisternas cisternas quebradas que não podem nem conter água mais adiante ele coloca a mesma coisa com outras palavras como vocês podem dizer somos sábios pois temos a lei do Senhor quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentiras os sábios serão envergonhados ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha visto que rejeitaram a palavra do Senhor que sabedoria é essa que eles têm? o que Jeremias está dizendo é que o que as falsas penas ou canetas dos escribas disseram não era verdade mas quando o povo acredita nas mentiras dos escribas então o que sobra é sabedoria e filosofia humana e Jeremias lança um desafio que sabedoria eles têm que pode ser comparada a sabedoria da palavra de Deus esse é um bom sermão para os dias de hoje a pergunta que eu mais gosto de fazer é a mesma que Jeremias fez se vocês concluíram que a palavra de Deus não é a palavra de Deus então vocês vão pregar o que? se você é um pregador vai pregar poemas? vai pregar sobre o que? se você não vai mais pregar a Bíblia então você vai pregar o humanismo, não? se você tem compaixão pelas pessoas vai pregar psicologia? e tentar ajudá-las com os seus problemas? você vai dar consultas e ser uma espécie de terapeuta? se você não acredita na palavra de Deus vai pregar o que? visto que rejeitaram a palavra do Senhor que sabedoria é essa que eles têm? essa foi a pergunta de Jeremias e o resumo do seu sermão vamos ver um esboço de outro sermão de Jeremias será que o etíope pode mudar a sua pele? ou o leopardo as suas pintas? assim também vocês são incapazes de fazer o bem vocês que estão acostumados a praticar o mal o livro de Jeremias está bem sincronizado com o resto da Bíblia é incrível mas algumas pessoas acham que o cristianismo é faça o melhor que você pode e tente melhorar cada vez mais Jeremias no capítulo 2 versículo 36 até caçua do homem que tenta fazer isso porque você não leva a sério a sua mudança de rumo? depois ele diz essas palavras sábias será que o etíope pode mudar a sua pele? ou o leopardo as suas pintas? assim também vocês são incapazes de fazer o bem vocês que estão acostumados a praticar o mal ele está dizendo que as pessoas não mudam quando eu estava na faculdade era membro de uma sociedade cujo logotipo dizia como é hoje assim será amanhã alguns jovens costumam pensar um dia eu melhoro quando eu entrar na faculdade aí eu melhoro ou então quando eu casar aí eu vou sossegar eu era jovem e aquele logotipo me perseguia realmente me perseguia como é hoje assim será amanhã como você é hoje assim será para sempre eu não gostava de ouvir falar disso porque me parecia muito fatídico mas sabe de uma coisa tanto a bíblia como uma corrente na psiquiatria concorda com essa frase o seu presente pode ser compreendido e o seu futuro previsto pelo seu passado mas há uma exceção a bíblia diz que se você estiver de acordo com as condições de Deus poderá ser transformado Deus pode mudar você a bíblia diz que você não consegue mudar por si mesmo mas pode ser transformado pela renovação da sua mente em outras palavras você pode ter uma experiência onde você é passivo e Deus é ativo as escrituras chamam essa experiência de novo nascimento e o novo nascimento pode acontecer com você a bíblia dá essa esperança você pode mudar mas ela também é enfática em dizer que a não ser que Deus o transforme você não conseguirá nenhuma transformação por você mesmo essa é a síntese de um dos sermões de Jeremias Jeremias também tinha outra coisa a dizer a respeito do coração humano o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável quem é capaz de compreendê-lo a resposta é só Deus pode só ele conhece os enganos do coração humano afinal de contas o que é a natureza humana de acordo com as escrituras a natureza humana é o principal problema com o qual Deus tem que lidar o que é o coração humano vocês conhecem aquela historinha do macaco que diz não culpe a gente pelo que o homem faz nunca viu macaco bater na companheira nem deixar seus filhos sem comida nenhum macaco jamais incinerou seis milhões de outros macacos porque não gostava da cara deles o homem já fez coisas terríveis o homem descende mas não do macaco a questão é que o homem tem a capacidade de ser como Deus ele pode ser igual a Deus mas também tem a capacidade de ser como Adolf Hitler o homem tem a capacidade de fazer coisas que os animais jamais fariam é isso que Jeremias está dizendo nesse versículo qual é o potencial do coração humano ele é desesperadamente enganoso quem pode conhecê-lo profundamente só Deus de acordo com Jeremias só Deus pode conhecer o coração humano eu me formei em psicologia quando terminei a faculdade pensei que conhecesse tudo sobre o comportamento humano eu pensava que se você tivesse um problema ou se achasse complicado resolver alguma coisa poderia sentar comigo e eu o ajudaria a se encontrar só que comecei a encontrar exceções todos que eu consultava eram exceções até que na posição de pastor cheguei a seguinte conclusão Deus eu não entendo essa gente parece que cada um que conheço é uma exceção às regras tenho vontade de jogar os livros fora porque as pessoas simplesmente não se encaixam aí deparei-me com o versículo de Jeremias o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável quem é capaz de compreendê-lo? você já sabe a resposta para essa pergunta claro só Deus conhece o coração humano por isso Davi em sua sabedoria buscou a Deus seu analista todo poderoso e ele fez a oração do final aí do salmo 139 sonda-me ó Deus e conhece o meu coração prova-me e conhece as minhas inquietações vê se em minha conduta alguma coisa te ofende dirige-me pelo caminho eterno só a Deus você pode dizer tal coisa porque só ele conhece o seu coração como o seu coração é enganoso mais do que todas as coisas você deve se achegar a Deus e dizer Senhor eu eu não conheço o meu próprio coração e eu nem posso por isso Senhor tira a tampa do meu coração e mostre-me o que não deveria estar lá tire a tampa da minha mente e mostre-me os pensamentos que não deveriam estar lá porque quero andar no caminho eterno você pode ler muitos outros sermões de Jeremias medite neles você descobrirá um dos maiores pregadores que já viveu você vai amar o profeta que pregou na época em que a queda de Jerusalém estava acontecendo querido ouvinte Deus conhece o seu coração você pode ter enganado sua família seus amigos e até você mesmo mas você não pode enganar a Deus ele conhece você Deus o abençoe leia o livro de Jeremias a profecia de Jeremias será uma bênção na sua vida até o próximo programa Jeremias Jeremias Obrigado.